Opa, e aí pessoal, estamos aqui de volta com o Crusader Kings, é, mais uma vez, Crusader, eu sou viciado nesse jogo aqui agora, viciado, 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 então eu tô trazendo pra vocês de novo nosso Crusader Kings, a gente teve, é, ganhamos de novo a nossa independência, vamos dizer assim, do outro reino, estamos fazendo aqui uma trade, é, estamos fazendo aqui uma trade, não, estamos fazendo aqui uma claim, em cima de Cremona, a gente vai pra cima desse cara aqui de Aquileia, né? Se não me engano, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, isso, vamos pra cima desse cara de Cremona, ele realmente, ele tem 2.7k, pode ser uma loucura, tá? Pode ser uma loucura, vamos ver aqui o outro cara aqui, o que é que tem aqui, 840, ó, eu posso modificar pra trazer Parma pra mim, viu? É mais fácil você, ah, tentar derrubar esse, esse, docado aqui, esse cara aqui, tá bem dividido ele, tá? Benevento do que você entrar em, no momento com o cara da Carinthia, o Duque da Carinthia, vamos fazer isso? Vou tentar dividir aqui agora, vou tentar colocar meu carinha aqui, o nosso, ah, conselheiro que tem 17 de trade aqui, né? De habilidade pra isso, vamos fazer uma trade aqui, tradeosa, reconquistar o que é da gente, tá? Ah, 4 de 4, tamanho da nossa, ah, posse, tem uma reclamação de débito aqui, né? A gente pode reclamar, ah, eu posso reclamar Parma de fato, posso já reclamar Parma de fato, deixa eu ver aqui, Ah, meu contado de júri, então vamos fazer isso logo, eu já coloquei o cara aqui, né? Não posso modificar até que data, ó, que jogada ruim, ah, 3 de dezembro de 905, eu adoro esse jogo, tá? Eu sou viciado nesse jogo aqui, cada vez que eu jogo, eu aprendo mais, isso aqui é o seguinte, gente, Aqui é em Mantua, é que a gente tem, tá? O bispado, o bispado aqui é de outro cara, então eu tenho que tirar esse cara daqui Pertence a esse reino daqui da Astrúria, se eu não me engano Então vamos, vamos abrir guerra contra esse cara aqui, tem 835 de moeda de ouro Desculpem, quanto é que ele tem de dinheiro? Ah, tá quebrado, tá quebrado, a gente dá pra puxar mais exército do que ele, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É, a gente dá pra puxar bem exército contra ele, vamos fazer o seguinte, vamos abrir guerra sobre isso daqui, logo, tá? É, isso aí, vamos abrir guerra, vamos reclamar aqui, declarar guerra, que é nosso ducado de júri, tá? Vamos abrir uma guerra já, vamos levantar nossos exércitos aqui agora, isso Ahn, você, é aqui, ahn, vocês dois Partam pra cá, porque eu não vou ter tempo de organizar esses caras aqui E vocês aqui partam pra cá Vamos ver o que é que vai acontecer Soltou o jogo aqui, velocidade 2 Tomara que ele não leve, não traga nenhum, é... Aliado dele, tá? Vamos aumentar um pouquinho a velocidade aqui Então isso aqui é Cruzeiro, senhores, Cruzeiro é Kings, tá? A gente tá jogando aqui porque eu gosto demais desse jogo, eu gosto demais, sinceramente, eu gosto demais Espero que vocês estejam apreciando isso aí Ahn, de antemão, se vocês acharem, né? Que a gente, ahn, tem possibilidade de fazer um bom trabalho aqui É, pra trazer vida e entretenimento pra cada um de vocês Vai deixando seu like aí, não é like fator de ajuda financeira, não, não existe isso não Isso aí é só pra o cara que tem mais ou menos a porcentagem do Edu, tá? Edu, é E aí o cara realmente pode viver disso e realmente pode dizer que ele é o YouTube A gente não, a gente só trabalha por trabalhar, gosta de fazer e espera o apoio de vocês, sim Ahn, eu tô colocando aqui os melhores comandantes A gente tinha 15, né? Ótimo, a gente trabalha bem, viu? Esse cara aqui é 9, né? Eu preciso de comandantes melhores, né? É, deixa ele aí 2.4k Vamos aqui já tomar Ahn Aumentar aqui um pouquinho a velocidade Vamos pra cima de... É, eles não tem condições não, tá? Eles tão vindo aqui, ó Vamos ver Quando eles tomarem gosto disso daqui Eu vou destruir o exército dele Vamos chamar logo aqui Ahn, eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar um pouquinho de dinheiro Hummm, é Com mercenários aqui Vamos gastar enquanto a gente tem Porque eu quero destruir logo, tá? Ele tem o que aqui? Vamos ver aqui Ahn, infantaria ligeira Ahn Infantaria pesada Hummm Cavalaria ligeira Tem lanceiros, então tá Ele quer lutar no chão Vamos trazer assim pra ele Tem arqueira aqui É uma cavalaria Não, ele tem lanceiros, né? É bom que vocês vejam isso, tá, gente? Entendam isso também Bota no cursor em cima do mouse Você vai ver ali em verde, tá? E P Ahn Infantaria pesada, tá? É P É aqueles lanceiros, tá? O pikeman Ahn CL É cavalaria ligeira CP Por aí vai Cavalaria pesada Aí vocês vão entendendo, tá? Em vermelho, acredita que eles não têm, tá? Mais ou menos aí Então eu tenho 800 600 homens aqui Então eu vou trazer esses caras aqui, ó 2.000 homens 190 Não, não vou trazer isso aqui Tá muito caro Cadê? 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 Aqui Pronto Deixa eles se organizarem aí Aí eu vou mandar já pra destruir Esses caras aqui dele, tá? Rápido Olha aí Hummm Cultura lombarda Mordena já adquiriu a nossa cultura Vamos Partir aqui com os Os nossos É Mercenários Mercenários Aqueles que gostam de dinheiro Brutos E a batalha que já está Vocês estão vendo aqui, ó Clicar aqui Opa Carregando Cadê? Olha aí Uma dama está vindo ao meu favor Vamos lá Vamos Correr atrás disso aí É uma amante, né? Vamos lá Correr atrás disso aí Ótimo Prendemos um cara aqui Quem foi que a gente prendeu? Ah Não Foi um dos generais dele Ou por aí Eles vão pra onde aqui agora? Hummm Verona Vai lá pra Verona pegar ele Vamos pra Treviso A gente passa Dá um passo mais do que ele Vamos ver se isso é consciência Ok Eles vão pra Treviso também, né? Vamos pegar aqui Vamos pra Aquileia Pronto Vamos ver o que vai acontecer aí Olha aí Pegamos? Não Eles correram Então vamos É Destruir aqui Verona Pra gente ganhar um pouco de ponto A mais aqui As nossas tropas estão fazendo A gente tá fazendo um cerco ainda no castelo, tá? Os mercenários estão aqui Vão aumentar o nosso É Nossa estratégia aqui de campo Mais uma vitória aqui pra gente Uma criança que precisa de Focos de infância Esse cara que é muito bom na parte de intriga Que é ele, meu filho Petro Tá Isso é bom de É o cara que é o legitimado, tá? Vamos lá Vamos selecionar Vou deixar ele a parte de intriga dele aí Vamos ver o que vai acontecer Soltou o jogo também Eles estão dando a volta aqui O que acontece Nossos ancestrais, né? Das terras do norte, né? E tal É A gente tem adotado as tradições latinas e românticas Romanas A província de Mórdena, né? Na província de Mórdena aqui agora Tá Então vamos de frente pra ele aqui Vamos ver onde é que ele vai Onde é que ele vai? Ok A gente tá aqui cercando a Verona no castelo E aqui a gente tá indo pra onde? Ah Pra ir pra A gente já tá no castelo ainda Ainda tá no castelo Não Já tomamos o castelo Estamos ainda no bispo da igreja Deixa esse cara aqui tomar essas coisas aqui Isso aqui a gente tá perdendo um pouco de dinheiro, tá, gente? Mas Olha aí Nosso filho, né? Por que ele saiu com outra? Não entendi É herége? Um bastardo? Não entendi Tem filho com quem? Ah Com minha amante, tá Mas eles Qual a casa dele agora? Agora eu não sei qual foi a casa dele Vou botar aqui O nome do Nevasca é Nevasca Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou legitimar ele, viu Nevasca? Fique tranquilo Vamos legitimar ele aqui Aí Legitimei Tá na casa pau do ele agora Legitimei, viu Nevasca? Filho legítimo Nosso filho aí agora Um abraço pra vocês Nevasca que Pra quem não sabe A gente tá jogando comigo Ou seja Tá me ensinando a jogar Europa Universalis 4 Eu fiz uma merda aí Vocês vão ver aí depois Vocês vão ver no vídeo Que eu vou postar aí A porcaria que eu fiz aí No vídeo contra ele É um vídeo que você Isso é auto-explicativo Pra você não fazer Com o Império Otomano Ah, cara Eu dei tanta razão Eu gostei muito Gostei realmente muito mesmo Vamos pegar esses caras aqui Vamos deixar ele ganhar aqui agora Ganhamos, né? É Como é que tá aqui? Tudo isso aqui é nosso? Isso Então vamos partir pra A batalha direta Com eles aqui, tá? Enquanto aqui Esse cara daqui O nosso Tá terminando aqui Uma batalha direta aqui agora Olha aí Ótimo Ganhamos Prendemos quem? Um filho Um parente deles aí Não sei o que foi Aconteceu Vamos tomar aqui agora A capital deles, tá? 200 homens aqui Estão correndo aqui Feito louco Afastou um pouco Eles correram aqui Lá pro oeste Da parte da Itália, né? Interessante Agora bora fazer o seguinte Eu vou mover Esse carinha aqui Pra continuar a fazer A nossa clean A linha e crema, né? É interessante Eu gosto de trazer vídeo Pra vocês assim, gente Mais dinâmico, tá? Que tenha já guerra Batalha, essas coisas Pra gente estar trazendo Pra vocês Do que Ficar trazendo Aquele marasmo Aquela coisa, né? Atrasado Olha aí Tem cara aqui, tá? Isso aqui são um Quem? Deixa eu ver aqui Ah, os camponeses Estão contra o rei aí, viu? Tá disputando Contado de pizza Pizza Tá promovendo heresias Desse cara aqui, ó Vamos denunciar Ele é o público, tá? Não, esse cara aqui Tá promovendo heresia É um bastardo, tá? Tem rumores, tá? Vamos lá Vamos colocar Ele na boca do povo aí Vamos ver como é que vai ser Cadê esse aqui? Como é que tá acontecendo? Ah, ah, ah A gente tá tomando agora A igreja A igreja sempre Tem, mantém Muitos homens, tá, gente? A igreja sempre mantém Muitos homens Ao seu dispor Pra defesa Ao cara Tentou assassinar O cara Pra ir, velho Descobriu, comprou Olha aí Que coisa Vamos expor ele, né? Tá onde esse cara? É o meu irmão Vamos ver em quem eu acredito No meu irmão Ah, meu irmão é menos 13, né? O cara enganoso É problemático isso aqui Vamos Vamos lá A gente pode estar Correndo risco agora De trazer problema Pra nossa família Mas é isso que a gente vai fazer A Itália Tá fortíssima Ela pode subir 10k, velho 10k Sabe o que é 10k, velho? 10k Tá? Ganhamos aqui Falta só um castelo, né? Vamos lá Vamos tentar ganhar esse castelo aí Pra gente ter parma De novo pra gente Tá reconquistando As nossas terras, gente Tem o trabalho, gente Pra ter essas terras E o cara vem assim E simplesmente toma da gente Não Tá por fora Vamos até ver A parte de leis, né? A lei do nosso reino É o nosso filho É o barão, né? Nosso filho Nosso filho tá aqui, ó Minha dinastia Todos são da minha dinastia Mas aqui eu tenho que mandar matar esse cara aqui E vai ser agora Porque ele é o herdeiro direto, tá? Vamos lá Vamos 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 Dar dinheiro Pros caras Muita gente Duas, três pessoas Dar dinheiro Pra esses caras aqui Pra que eles entrem Na nossa Na nossa plot, tá? Isso eu vou ter que Dar dinheiro pra um Pra dois É, só três Dá pra dar Auto Invitar Soltar o jogo aqui agora Vamos ver o que aconteceu 89% Ótimo Alguém saiu aqui Nosso conselheiro saiu Por quê? Estranho, viu, velho? Vem aqui Faz uma clean aqui, tá? Você gosta de mim, né? Gosta Vamos lá Faz uma clean aí Querê mandar pra gente Ganhar esse negócio aí, gente Alguém saiu Quem? Nosso capelão Não sei se foi morto Capelão aqui Com 15, né? 19, 19, 13 Isso aqui é pra melhorar Nossas relações, tá? É um cara fogoso aqui, tá? Mas é meio burro Humilde, né? Paciente Esse cara aqui parece ser Um bom capelão pra gente E também ele vai Melhorar nossas relações aqui Em Roma Ele vai Balancear Esse fator aqui Deixa eu mostrar pra vocês Meu conselho, tá? Meu conselho tá Dois pra pragmático Dois pra fanático E um pra Essa dentro de glória Então ele tá aí pra balancear Essas coisas aí, tá? É, com dados de júri Que é o parma, tá? Estamos fazendo isso agora E aí vai terminar aqui Esse círculo vai, meu senhor Ora Realmente o castelo é tenso, né? 700 caras defendendo isso aí É tenso, viu? Uma vitória aqui Já ganhamos aqui tudo, né? Ganhamos a capital Quanto é? 98% Ahn Eles tão aqui vindo aqui Vamos aqui pra tentar Não, vamos aguardar isso aqui Que eu ganhando isso aqui Eu já chego a 100% Com certeza Com certeza 99% Ela é aí Aqui no canto inferior direito 100% Vamos lá 100% já ganhou Ok, finalizamos Ganhamos um negócio de dinheiro aqui Vamos agora É Ahn Dissolver essa unidade Não quero mais Eu vou perder Perdi muito dinheiro com vocês Mas muito obrigado Por seu trabalho Vamos oferecer a paz E vamos Vamos ver se ele aceita As nossas petições Aceita E agora nós temos agora Parma Ao nosso Mel Prazer Agora de novo O Bel Antigos deuses, né? A ira dos antigos deuses Ah, é o pessoal lá Dos nórdicos, né? E tal É completo esse jogo, tá gente? E cada DLC Vou pegar aqui Minhas tropas Vou dissolver, tá? É bom você dissolver As suas tropas Dentro dos seus terrenos, tá? Aqui tá falando que Eu estou encantado, né? Porque por trás De um período de paz E direção inteligente Da nossa parte Muito obrigado Tá falando que A Lombardia Vai muito bem, né? E as pessoas Estão felizes A arrecadação De impostos Está Realmente boa A Lombardia Está próspera Ok Vamos agora Esperar agora Outro tipo de trabalho O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou dar uma pausa aqui Tá? Que você já sabe O que é que vai acontecer Eu vou ter que correr atrás Roma Roma virou Rom Por quê? Deu bug? Mudou de nome? O que é que foi que aconteceu? Reino da Lombardia, tá? Não é um papa, não é, não? Nossa Pô, já que foi o papado Cadê o papado, gente? Roma virou Um condado Vai vendo O que é que aconteceu aqui Que eu não sei Tenso Muito tenso, tá? Ah Deixa eu ver aqui Ah Você que eu quero saber Cadê o rei Esse rei está com quem? Está com Está com É Está com algumas batalhas Sendo travadas, tá? Da dinastia Carlin Olha o quanto os caras Ele consegue subir É 6k Dá 10k aqui, tá? Eu não sei com o que ele está travando Ah Contra a gente Está disputando Esse reino daqui, tá? Esse condado dali Na verdade Eu poderia Ah Deixa eu ver aqui Regalo Não Deixa eu ver Se eu consigo Ah Não Declarar guerra Não posso Eu tenho que ter Uma reclamação Sobre Trento Trento está muito forte Olha isso, gente Trento está muito forte Ele pode ceder Para a gente Vários Vários Mais Vários Vários É Parâmetros militar Como arqueiro Cavalaria e tal E o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma pausa Eu vou tentar voltar Já com o Crema Já com Uma Clem Sobre Crema No Manassar Certo? Eu tenho aqui Reclamação sobre Luca, né? Olha aí que bom, gente Não, Luca já é meu já Dá uma pausa aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Luca já é meu É Tá Luca já é meu Tem uma reclamação sobre Pisa Pizza 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 já é meu Então E também Crema Já tenho reclamação sobre Crema Já tenho Ótimo Foi bom Vamos abrir guerra Não, vou esperar que o dinheiro chegar Para a gente abrir guerra Contra esse cara aqui Reclamar Crema, tá? Olha aí Então vamos dar uma pausa aqui Já volta aí já, gente Então, gente Voltei aqui E parece que me deu uma boa chance agora De tomar Crema Porque eu tô vendo 2.7 Vikings aqui, tá? Em cima da Jack Leia Então Se eles subirem Se eles subirem o exército dele agora É bom Eles vão entrar Eles vão entrar em confronto com os Vikings E aí eles vão É bem capaz De eles ficarem com O número reduzido Tá? Crema, né? Eles vão ficar com o número reduzido E aí a gente vai ter Uma amplitude maior De nossos exércitos aqui, tá? Vamos recolher todo mundo E vamos todo mundo Para Mantua Isso Todo mundo Vai se Organizar em Mantua Calma Eu fiz alguma merda aí Que eu não sei o que foi que eu fiz Olha lá Subiu o exército dele Olha lá 200 homens aqui 200 e Contra 210 Aqui vai ser uma batalha bem legal Já ganhamos aqui Eles Subiram 1.8 Tá? Uma criança aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ela é boa de A Intriga Vamos aí trabalhar com intriga Para ela aqui Tá? Eles subiram Mas Vão dar a volta Eles não vão enfrentar Esses caras aqui 1800 homens aqui Ok Eu tenho aqui Junto todo mundo Isso no único exército Vamos ver aqui agora Sem personagem 15 né 9 Meus 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 generais São muito ruins Muito ruins mesmo Preciso melhorar isso aqui Títulos menores Preciso melhorar isso aqui Botar mais generais Com mais capacidade Para De ter esses caras aqui Tá? Tá? 2.8 Vamos baixar para a Cremona Tá? Baixar para a Cremona Esses caras não vem Para a gente aqui não Já começamos o cerco aqui Agora Deixa eu ver aqui Agora Eles chamaram quem? Ninguém Para ajudar eles Não chamaram ninguém Eu posso Dar uma volta aqui Tá gente? Pegar esses caras Com 1500 homens Para Tentar destruir o máximo Eles aqui Eles vão subir aqui Vão vir por Grissons Grissons Para Lombardia Eu posso dar uma volta Aqui e pegar eles Vamos ver o que vai acontecer Porque também os Vicks Já saíram daqui Aqui vai ter um confronto Direto entre reis Aqui Soltar o jogo Olha aí Subiu 500 homens Aqui Tá? Vamos ver o que eles vão fazer Deixa eles fazerem cerco Lá na minha cidade Tá? Olha aí A batalha dos reis Aqui Ele subiu Por Grissons Tá fazendo cerco Ok Fizeram cerco Vamos deixar os Vamos deixar os caras Saírem daqui De cima das minhas terras Nessa batalha Porque se eu puxar Mercenários aqui Agora Ele vai entrar em batalha Pera aí 6 mil homens aqui É isso mesmo? Não brinca Não brinca Não brinca Velho Tá Vou ter que puxar Rápido Mercenários Rápido 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 E vou perder Esses mercenários Rapidinho Também Porque eu já sei Olha lá Onde saiu Saiu tudo Ingrissons Tá? 4.500 homens Vou juntar aqui tudo Porque assim Eu vou perder Desce todo mundo Pra Eu vou ter que dar Um baque neles aqui Tomara que eu não pegue Essa cavalaria pelo meio Ah Fiz merda Vocês viram Que tinha 6 mil homens aqui Ah Foi a junção dos dois Olha aí 2.000 contra 2.900 contra Deixa eu ver aqui Excelente 2.700 contra 2.800 Vamos ver essa batalha aqui Como é que ela tá Clica aqui Aqui não Não dá Vamos lá meu filho Clicando agora Vocês vão ver a batalha agora Vou diminuir um pouquinho Tá? 2.3.4 Olha aí E tem 4.000 homens Chegando aí agora Eu fiz Porcaria Fiz merda Fiz merda Eu posso dizimar o exército dele agora Mas é porque eu vi 6.000 homens Então eu fiquei Um pouco Eufólico demais Vamos lá Chega aí Pronto Chegou aqui Agora eu vou destruir Agora aqui Todo mundo Caiu todo mundo Na porrada aí Vamos lá O meu dinheiro tá pouco Os caras vão revoltar contra mim Segura aí Já tão fugindo já 1.400 homens Vamos ficar de olho Que a gente vai perseguir eles agora Tá gente? 128 homens Dizimou Dá uma pausa aqui agora Tá? 1.300 homens fugiram Vou clicar aqui Pra 600 Eles vão pra onde? Ah Mantua Dá pra seguir? Acho que dá pra seguir eles aqui Pra Mantua Tá? 2.500 homens Fica aqui 4.000 Vai Vai pra Mantua Solta o jogo Vamos ver Soltei dois jogos Pega eles Não consegui pegar eles Vou pra onde? Tá? Acho que eles vão pra capital Aquileia Vamos lá Eu tô olhando aqui Meu dinheiro aqui Meus olhos aqui Tá? Porque isso pode Fazer com que os caras Se revoltem contra mim Se eu não pagar eles Direitinho Pô Puxei 4.000 homens Foi tensa aí agora Gente Tenso 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 Muito tenso Tomar aquele espalho aí Pra gente destruir o exército deles É Pararam Vamos lá Derruba eles agora Nem li Eu só tô Acho que alguém abri a boca ali Na nossa plot Vamos lá Ganhamos aqui 800 homens Vamos agora Dispensar esses caras aqui Boa Ficando só com 800 Vamos ver agora É A mulher que ele teve O filho Tá? É A mulher morreu aí Vamos lá Deixa aí as coisas acontecerem Só tá o jogo aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ganhei mais 50 de saúde E aqui eu tô conto 75% De poder De vitória Pra contra esses caras Ok Ele vai decretar Que vai haver paz No reino dele Quando é que é isso Vai acontecer? Em 4 meses Em 4 meses Vocês viram aí 82% Será que ele não vai ceder? Vamos lá Vamos lá Ele quer paz No reino dele Eu preciso Disso aí Gente Droga Vocês viram aí O rei Quis paz E a gente Continua com a nossa Continuamos com a nossa Ele quer Ele quer Paz o reino dele Mas a gente precisa De tomar crema Então a gente queimou dinheiro E foi absurdo isso aí Absurdo Absurdo Então eu vou ficando por aqui Gente A gente vai continuar Assim Eu vou até dissolvendo As minhas unidades aqui Em brecha mesmo A gente vai continuar por aqui Vocês viram que a gente tava Com 80 e tantos por cento Já pra gente Cabum Isso aqui é a plot Dissolvendo as unidades aqui Vamos recuperar o nosso ouro Aqui Então 146 Ele ficou com conta Vamos ver 374 1347 Vamos ver o que vai acontecer agora Um abraço Pra você Tudo de bom pra você Sempre Se vocês verem Que é legal Vai dar moral pra mim Pra você Apoiar o canal Deixa o like Um do like não é falta de dinheiro não Tá gente O like é pra eu entender Que vocês realmente gostaram do vídeo Que vocês querem Que a gente traga isso aí Tá Pra dar apoio ao canal Porque não dá dinheiro Eu vou dizer Se você não dá dinheiro Então Fica a paz aí com vocês Fica na paz aí com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente vai trazer outro sim Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui